Dois, muito bom, isso, isso, para, para, tá bom, para, agora vamos andar pra frente, um, dois, um, dois, um, dois, vira, e um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, Entendeu? Ótimo, vamos ver, agora me imita, pra frente, um, dois, um, dois, um, dois, Bom, agora pode parar, vira, virando, para, parando, muito bom, ótimo, não, aqui, ou, olha, anda até mim, Um, dois, 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 um, dois